Bom dia Itapipoca, nesse momento estou com o maior divulgador de torneio que nós temos na cidade de Itapoca, nosso amigo Pernão. É com você Pernão. Bom dia a todos, hoje 30 de 11 de 2023, estamos passando aqui para relembrar que dia 10 nós iremos fazer um evento que vai ficar marcado aqui em Itapipoca, na parte esportista. Bom dia, hoje estaremos com o torneio com 16 equipes lá na Ipoeiras, faremos homenagem nesse dia a três pessoas que partiram para agora, que já não estão mais conosco. Um é o nosso amigo Eliano, a dona Maria Esté também e o nosso amigo Neném. Os organizadores desse torneio serão o nosso amigo Lílian, Pedro Céu, Martão do Céu e Giordânio. Os nossos patrocinadores, nosso amigo Cadu, também está com a gente nosso amigo Marco Rodrigues e o João do Bibinho. Nesse dia nós teremos uma premiação excessiva, maravilhosa. La Carne será por metro quadrado, as arbitragens em alto nível e desde agora estamos fazendo essa filmagem, convocando a todos os desportistas e amigos da bora para participar desse torneio dia 10 do 12 de 2023, Arenas de Poeiras. Aí ó, dá uma palavra aí, vai. Amanhã, ó pessoal, o torneio, ó, tudo para ser o melhor torneio do ano da região de Itapoca, viu? Bem organizado, a mídia completa aí com o bairro do Turão, a organização total, Fernão da Ripa, né? O patrocínio Frigorim e Quilão, Mardão e Céu, tá bom? Pedro e Céu também, estão todos juntos, tá pessoal? Para fazer o melhor evento esportivo. E aí o patrocínio bom aí, João do Bibinho. João do Bibinho está com a gente, direto da Sampa, direto de São Paulo, já mandou mil reais no pico. Cadu também da Rassamo. Cadu também da Rassamo está com a gente, viu? E o Mário Rodrigues também está com a gente. Só quem ganha é você que vai participar, você que vai olhar. Esse grande evento está na Ipoeira, tá bom pessoal? Dia 10, tá? Não deixe de prestigiar, vai ser o melhor dono. E a homenagem a quem? A homenagem. A homenagem a Dona Maria Esté, o nosso amigo Neném e o nosso amigo Eliano. Todos os três estão na glória, partiram agora. Ok? Estão todos juntos, todos misturados. Dia 10 vai parar e está com esse grande torneio aí, ó. E Garrincha vai ser o assador da carne, um boi, um boi inteiro. Fala, tostão. Não gagueje, tostão. Diga, diga. Bom dia, bom dia para todos. Esse torneio que vai ter lá, 90%. O Fernão, vamos ter um pouquinho de ajudar o Fernão. O Fernão fala para vocês, ajudando vocês. Para vocês que há mais dentro do campo, por respeito para o Fernão. O Fernão dá valor para vocês. Para vocês, dá valor para o Fernão. Que todo o Fernão está lá com vocês direto. E vocês têm de agradecer o Fernão. No rumo de desclassificar o camocorreio. Não, respeito para o camocorreio, 90%. Então, pronto aí, estou com vocês falando na maior boca com vocês. Viu? E assim nós queremos ir lá com vocês, tudinho, ajudando. Aí tem a vista do time lá. É, me xarizinho, quem ganha, mas a gente dá mais vocês tudinho. Uma Coca-Cola para nós tomar lá, tudinho, tudo. Os amigos, tudinho, pronto. E isso aí que nós queremos. E pronto, vamos participar desse trecho aí. Todo mundo, amizade, respeito, todo mundo, ligado. E pronto, cara, quero ser respeitar o juiz, respeitar a sociedade, o pessoal. Queco! E aí veio o que? O diretor de, só de brincadeira para nós. Claro. Lindas palavras, sabe do nosso amigo Tostão. É o nosso ador da carne, nosso churrasqueiro. Carne lá para o metro quadrado, já sabe. É um boi lá para a gente destrochar. Pronto, pronto, tá ok. Não pega. Vai ter de tudo. Participação especial geral em alto nível. Ok? Bom dia. E você vai ficar o agente fazendo a cobertura. Tamo junto. O Pernão é o cara de Itapoca, o maior desportista, realizador de torneio. Bateu o recorde em 2023, tá de parabéns. E quem quiser realizar um torneio fora Itapoca, pode chamar que o Pernão vai. É um cara de alto nível. Todo torneio dele é sossegado, é em paz. Esse cara tá de parabéns. Um dos maiores desportistas. E que bom que agora o povo de Itapoca abriu os olhos que o maior representante que tem em Itapoca de torneio se chama Pernão. E vamos ajudar como o Tostão diz. Vamos ajudar esse cara. Esse cara merece tudo de bom na nossa cidade de Itapoca. É o cara do bem. Show, pai. Dia 16, na areninha, lá nas casinhas. Oito de equipe feminina. E no outro dia, 17, sub-13 e sub-15, com 16 de equipe. Fechado, em alto nível também. Show. Bom dia a todos. Tamo junto, misturado com esse grande Pernão. É show, papai. Bom dia a todos.